Olá, tudo bom? Aqui é o LLWG do canal LLWGWeb e vamos continuar com a nossa série sobre como criar um tema Ganttree 5 para Juno. E nesse vídeo a gente vai fazer a continuação do vídeo anterior, que é a configuração do tema. E essa configuração é o que vai fazer com que o nosso tema consiga ser instalado no Juno. E essa configuração deve ser feita justamente para evitar conflito na hora da instalação do tema no Juno. Então na última aula a gente fez para recapitular, a gente renomeou algumas pastas, como a pasta de linguagens, e criamos dois arquivos para a PT-BR, para a nossa língua em português, que no final a gente vai fazer a tradução. E a gente também veio aqui na pasta SCSS e renomeamos alguns outros arquivos para o nome do nosso tema. Hoje a gente vai trabalhar o arquivo chamado tm.yml. O que é esse arquivo? Esse arquivo fica aqui na pasta Ganttree e ele é esse aqui, tm.yml. O que é esse arquivo? Esse arquivo é o arquivo principal do tema. Sem esse arquivo você não consegue fazer a instalação no Juno. Então esse arquivo é onde fica o nome do tema, a versão, quais as fontes que serão utilizadas, quais os estilos principais, qual que vai ser as seções que serão utilizadas na configuração do tema. Então é o arquivo principal do nosso tema, é onde a gente vai fazer essa configuração. Então a primeira coisa que a gente vai fazer dentro aqui desse tema vai ser renomear onde tiver a palavra Hydrogen, e a gente renomear para a palavra Web Agence. Mais uma vez, utilize um editor ou um IDE que facilita a pesquisa, para você trocar os termos. Então eu vou pesquisar aqui pela palavra Hydrogen. Eu vou marcar aqui Case, que aí eu quero que ele pense somente as palavras exatamente Hydrogen. Eu vou marcar aqui para substituir todos os termos e vou colocar Web Agence. Certo? Agora eu vou substituir pela Hydrogen em minúscula. Web Agence. Vamos ver se tem ela em tudo maiúscula. Já vi que não tem. Beleza. Agora a gente vai fazer o restante das configurações. Então vamos seguir aqui todo o arquivo. Então aqui nos detalhes a gente tem o nome que já foi trocado. Tem a versão, então a versão a gente vai colocar aqui 1.0. 0.0. Tem o ícone que vai representar o nosso tema. Vou caçar aqui um ícone. Como o Gateway 5, ele já vem para o padrão, integrado com ele, já o FontAlson. Que é a biblioteca de ícones. A gente tem uma biblioteca de ícones muito utilizada hoje na web. Então a gente vai utilizar, vai escolher aqui um ícone para a gente utilizar lá. Eu vou usar esse aqui. Eu só preciso colocar o nome do ícone. A data. A data de hoje, 20 de junho. Vou deixar aqui. Autor. Então, autor aqui você vai colocar o seu nome. Quem desenvolveu o seu nome, ou então o nome da empresa que está desenvolvendo o tema. Aqui o seu e-mail. O link do seu site. Aí vem a questão da documentação. Isso aqui eu vou deixar padronizado do Gantt, porque a gente não tem ainda uma URL de documentação. Mas isso aqui seria a URL onde iria direcionar o usuário para a documentação desse tema. Vou deixar padronizado do Gantt mesmo. O suporte também da mesma forma. O link de suporte para o tema. Seria um URL de um chat ou de um sistema de chamados. Aqui a parte de updates, onde vai ficar o arquivo de atualização desse tema. No final da série a gente vai mostrar como é que isso funciona. Vou deixar padronizado por enquanto. A gente tem a parte de copyright. Aqui também eu vou modificar. 2017. Vou colocar leowgweb. A licença sempre tem que ser gpl. Isso aqui é uma convenção. Para projetos em Juna. Description. Web Agence Theme. Já está pronto. Aí a gente chega na parte dos thumbnails e preview. É onde você vai colocar a imagem de representação do seu tema. Então o que você vai fazer? Eu já criei esses thumbnails. Eu vou deixar disponível na descrição do vídeo. Já para vocês baixarem e já utilizarem. Basicamente é você vir no seu tema. No seu layout do seu tema. E criar uma imagem de representação. No caso do Genshwin. Ele usa um tamanho. Um tamanho padrão. Que é de. Se eu não me engano é de 500 por 400. Ou 600 por 450. Alguma coisa nesse sentido. Eu vou até conferir aqui. Já coloquei. Esse aqui é o antigo. Está vendo? É esses thumbnails aqui. É um tamanho de 500 por 400. Então é um tamanho padrão. Que você vai usar para representar o seu tema. No nosso caso aqui. Para a gente agilizar. Eu já criei os dois. Que a gente vai utilizar. Então no nosso tema. A gente vai ter dois estilos diferentes. O estilo principal. E um outro estilo. Que seria o estilo secundário. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Está aqui em layouts. Está aqui o present 1 e o present 2. No caso eu vou deixar disponível para você. Então você já pode estar baixando aí. Eu vou dar um control C. Na verdade eu vou puxar ele por aqui. Acho que vai ser mais fácil. E esses presents. Onde é que eles ficam? Então aqui na configuração do Temp.iM. A gente tem aqui uma configuração de Images. Thumbnail e Preview. Que vão ser a mesma imagem. Se você quiser um preview diferente. Com um layout maior. Então você pode colocar uma outra imagem aqui. Nesse nosso caso a gente vai usar a mesma imagem para o Thumbnail. E para o Preview. Para representar o nosso tema. Então eles estão aqui na pasta Admin Images. Que é justamente essa aqui. Então essa pasta Admin é para colocar todas as informações referentes ao administrador. Ao componente administrativo do Gentry 5. Então elas vão aparecer aqui nessa pasta. Então Admin Images. Então aqui eu vou deletar todas essas aqui. Eu vou usar só duas representações. Deixa eu arrastar. Ok. Beleza. Então aqui estão as minhas duas representações do meu tema. Só para a gente ver como é que seria isso. Como é que seria representado isso. É o seguinte. Eu tenho aqui um Gentry já instalado. Um projeto à parte. Que está com o Hydrogen. Então seria essas informações aqui. Essa figura. Nessa imagem que está aparecendo aqui. Que é aquela imagem que a gente colocou. E a que vai aparecer aqui também. Deixa eu dar um Gentry 5. 5 components. 5 components. 5 components. Se eu vir aqui em temas disponíveis. Então ele vai aparecer para mim também. Aquela imagem aqui. Que seria. Esta daqui. Essa na verdade. Que a gente está puxando aqui dentro do tempo.aml. Vai aparecer para mim aqui. E também vai aparecer para mim. Lá nos temas. Que seria aqui. Ok? Certo. Nessa aula. Seria isso. Que eu tenho para passar. Na próxima aula. A gente vai continuar. Com essa configuração. Do theme.aml. Beleza? Então. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.